Olá, um abraço a todos! Eu, Evandro Jales, tô na área junto com ele, hein? Felipe Pedras. E aí, meu amigo? É isso aí, mais uma vez, hein? Mais uma. Mais um convidado de alto garbo. É, o convidado de hoje eu não queria... Não, eu não queria muito, não. Não queria muito, não? Não, eu queria muito, não. De alto garbo e elegância. Não, eu tô fingindo que... Eu fingo que gosto, Felipão. É? Chamei por obrigação. Você é meio falsinho, hein? O cara me depositou um dinheiro na conta bancária. Vai só borrar por você, hein? Falei, Evandro, eu quero ir lá. Falei, cara, não vou com a tua cara. Pelo menos Milzinho. Milzinho. Ele agora depositou Pix, Milzinho. E aí, ele tá com a gente. Léo Copp! Não, não é mais Léo Copp, que é Léo Jesus, né? É. Depende. Se a gente for falar sobre a carreira musical, é Léo Jesus. Então, começa apresentando Léo Copp, que é o meu amigo, mais o artista Léo Jesus. Léo Jesus! Agora é só teu amigo? O que que Milzinho não faz com a pessoa, hein? Mas é, cara, os mil reais mais bem investidos da última semana, né, cara? Prazer estar aqui com vocês, cara. Saudade que eu tava aí de trocar ideia contigo. Prazer conhecer pessoalmente o Felipão, né? Prazer conhecer também, né? Conhecer a fama do Felipão. Olha só! A gente tava conversando um tempinho aqui sobre isso. Cara, famoso! Que isso, amor! O mais alto gabarito, profissional do mais alto gabarito. Mas eu tô muito bem amparado com essas duas figuras aqui hoje. Obrigado pela sua presença, irmão. Desculpa, Felipão. Só pra contextualizar quem tá assistindo a gente, Léo Jesus, é brotherzão meu. A gente trabalhou junto. Cara talentoso, pacas. A gente vai conversar aqui sobre o que a gente tava conversando em off. Vai ter que repetir, Léo. Talentoso, pacas. Tá lançando uma música atrás da outra. Música de qualidade. Música que estão na minha playlist. E a gente tem papo pra falar aqui, hein? Por onde que a gente começa? Vamos começar falando tua música. Acho que é a tua vibe agora. Vamos começar falando tua música, cara? Vamos lá. A primeira música que você lançou foi Aurora, né? Não. Não, foi Aurora. Foi a segunda. Cara, que música legal. Papai e o Fio, que foi a música do videoclipe, né? E você sabe que é interessante eu ter escolhido ela pra começar esse meu ministério musical? Porque de todas as composições que eu tenho, ela tava lá no final da lista. Real, né? É, eu não queria começar por ela. E aí Deus foi ministrando ela no meu coração. Volta e meia eu parava cantarolando ela. Quando eu pegava o violão pra tocar, eu ficava inventando coisa pra ela. Eu falei, que raio que eu tô fazendo com essa música? Essa música tá lá atrás. Eu tenho que focar em outras, nas outras que estão na frente da lista. E aí Deus foi falando aquela música comigo. E aí um dia ele me deu uma experiência com ele fantástica. E ele confirmou que era aquela ali, meu irmão. E deu super certo. Porque aí veio o clipe. Aí veio aquele lance, aquela pegada de criança, né? No clipe. Que eu tenho esse trabalho com criança também. Muito dentro de mim, assim. Pô, legal. Eu sou professor de criança no Ministério Infantil da igreja, desde que eu me converti. Eu tenho 15 anos de convertido. Logo que eu entrei na igreja, o primeiro ministério, antes mesmo do louvor, no qual eu comecei a trabalhar, foi com criança. Então essa música me proporcionou essa pegada com criança e tudo mais. Mas cara, quando a gente se conheceu, eu nem imaginava que tu era musical, né? Acho que eu não lembro de conversa que a gente tenha tido falado de música. A gente falava sobre cinema, sobre arte e tal, mas de música não, cara. Mas isso tem... Eu explico isso. Por quê? Assim, quando eu pensava desde pequeno o que eu ia ser quando crescesse, eu me pensava como músico. Olha só. Desde pequenininho, eu tinha música muito viva dentro de mim. E eu gostava da música, de tudo da música, do visual, do rock'n'roll. Eu comecei a ouvir o rock'n'roll mais pelo visual dos caras, pela postura, do que pela música. A música veio no pacote. Mas cara, eu lembro que eu tinha uns 6, 7 anos de idade. Uma vez eu vi uma apresentação do Titãs na TV. E na época que o Titãs era o Titãs, o grupo todo, de 8 cabeças. Arnaldo Antunes. Aí eu vi o Arnaldo Antunes cantando com aquele cabeça, cabeça de um lado raspada, o outro cabelo arrepiado. Eu pequenininho falei pra mamãe, mamãe, corta meu cabelo igual o dele. Minha mãe não só cortou meu cabelo como o dele, como me deu de presente um LP do Titãs. Então assim, sempre teve essa iniciativa, o estímulo em casa, né? Pô, que legal. Desde pequeno. E eu sempre me pensei trabalhando com música. E aí eu fui crescendo, fui entrando na adolescência. Aí fui descobrindo as afinidades musicais com coleguinhas da escola. Fui montando bandas de garagem, né? As famosas bandas de garagem. Sempre rock. Era rock também? Sempre rock. Sempre comecei a ouvir rock. As mais diferentes vertentes do rock. Heavy metal. Punk rock. Punk rock sempre foi mais a minha pegada, né? Quando eu tava na adolescência, quando eu tinha aprendido a fazer o mínimo do violão, eu falei, cara, quero começar a tocar guitarra. O violão já passou, eu quero guitarra. O violão serviu pra eu chegar na guitarra. E aí nessa época, eu tava ouvindo muito punk rock. Heavy metal era a galera metálica, né? Guns N' Roses e o tipo, punk rock é o quê? É assim, heavy metal é mais essa onda de Iron Man, né? Punk rock, que eu ouvia, é a galera das antigos, como The Clash. Muitas bandas é Sex Pistols, Bad Brains. E aí tem a vertente do que derivou do punk rock, que é aquele hardcore californiano. Aí bandas lá dos anos 90, como Green Day, Offspring. Tô ligado. Eu ouvia muito isso. Eu comecei a consumir rock nessa época aí. Nessa época. Offspring, Green Day. Shelter, Exatamente. Link Park. Bad Religion, Pennywise. E assim, e cara, mais do que uma noitada numa boate, mais do que uma ida num barzinho com a galera, mais do que cinema, eu gostava de ir a show. Cara, eu era viciado em ir a show. E essas bandas gringas, quando vinham tocar no Brasil, não importava onde eles vinham tocar, eu entrava num ônibus na Rodoviária do Rio e me despecava sozinho pra ver esses caras tocar de tanto que eu gostava, e na maioria das vezes eu ia sozinho, porque eu tinha tanto dispor e queria tanto ver aquilo, a maioria dos meus colegas não pilhava. Ah não, cara, vou lá pra São Paulo ver esse cara tocar, meu irmão, 17 anos, ninguém de carro, de cartão de ônibus, cara. E às vezes eu ia sozinho, broli, mas eu não perdia. Mas valia a pena também, né? Valia. Pô, era uma delícia, né, cara? Super performático de show. Sim, sim. Só show bagagem grande. É um rock de muita velocidade, né? Um estilo musical de muito... Assim, combinava com a minha idade. Eu já não tenho aquele espírito. Hoje, apesar de gostar, não é o estilo musical que eu mais ouço em casa. Pô, mas eu te entendo muito, cara, porque assim, eu não tenho esse envolvimento de tocar, né? De querer ser músico. Mas eu lembro que na época da Hit Last tava arranhando uma viola. Não, eu dou uma arranhada, eu dou uma arranhada. Mas tava tocar um violão, né? Não, não é, eu tô tocando. Hoje eu toco na célula da igreja, quando tem reunião da galera, eu faço uma adoração. Arranhando, né? Sempre arranhando. Mas eu sou mais o cara que escuta e que toca violão no meu quarto que qualquer coisa, né? Mas escutando, eu sempre curti o rockzão. Cara, eu não sei dividir heavy metal, punk rock. Pra mim é tudo rock com estilos diferentes que eu não sei explicar. Você sabe a banda. A banda X, a banda Y. Isso aí, exato. Banda brasileira, por exemplo, eu gostava de escutar Charlie Brown, Raimundos. Sim. É, Legião Urbana, Capital Inicial, que tá vendo que são estilos todos diferentes. São bem diferentes, é. Mas eu gostava de ouvir. Pop rock. Exatamente. Mas hoje, cara, hoje quando eu vou escutar uma música, eu prefiro um alternativizão com violãozinho, voz e violão. Uma pra dar mais folk. Uma música que tenha uma letra, que me passe uma mensagem. Sim, uma poesia. Isso, isso aí. Eu tô nessa vaga, então eu te entendo. Mas é por isso, mano. Mas é por isso que eu curto a sua música. A sua música atende diretamente a minha necessidade de estilo musical, sacou? Eu te escuto de boa, te escuto real, mano. É maneiro, cara. Sabe a conversa que a gente tava tendo mais cedo? Sim, sim, sim. Tipo assim, cara, eu tenho dificuldade de achar artistas que cantem meu estilo de música. É, você falou a verdade. Ele é o cara que faz o estilo de música que eu gosto de ouvir, por exemplo. Mas até pra completar o que você tava falando, você tava falando que no nosso passado, quando a gente trabalhava junto, você não lembrava de eu tocar e participar desse mundo musical. Eu te digo o porquê. Eu era tão fissurado com banda, e eu queria tanto viver disso, que chegou uma época, na época da faculdade, onde eu tava com a minha terceira banda. E, cara, essa banda era muito maneira. E a gente já tinha 21, 23, 24 anos, a gente era jovem, mas já tava na maturidade. Qual era o nome da banda? Cara, era kabum. Kabum de explosão, nomatopéia pra explosão, assim. E eu montei essa banda com um cara com quem eu dividia apartamento, morava numa república com um cara, e ele tocava baixo, eu guitarrista. Aí ele conhecia um maluco na escola de música da irmã dele que tocava batera, começamos a banda com três pessoas. E aí a gente foi crescendo a banda, chamamos outro guitarrista, chamamos um trio de metais, e a banda era muito maneira. E a gente acreditava que a gente ia poder viver daquela banda. E aí chegou num momento que entrou um cara novo na banda, um guitarrista novo. Você era vocal? Eu era guitarra base e vocal. Eu compunha, eu fazia as músicas, fazia a melodia da música, fazia os acordes, aí cada um criava a sua linha dentro daquela matriz. E aí chegou um cara novo na banda, que foi até eu que chamei o maluco, e com o tempo eu e ele a gente começou a se estranhar. E aí a gente se estreou a tal ponto que um dia num ensaio a gente saiu na mão, bro. Meu Deus! A gente saiu. A gente saiu. Coisa da juventude. Sabe aquela coisa assim que vai acumulando, 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 aí ele mandou uma gracinha pra mim no estúdio que eu já voei. Eu não era crente, eu não era convertido. Eu não era convertido, não tinha Jesus. E aí, cara, deu um mó caô. Ficou um clima ruim pra caramba, né? E a banda meio que acabou ali. Acabou assim, né? Eu achei que ia acabar, porque teve aquela explosão, foi cada um pro lado, mas beleza. Aí depois que a poeira baixou, o restante da banda eu descobri que tava se encontrando pra tocar sem mim, que tinha formado a banda. E com o maluco, bro. Meu irmão, pensa numa decepção, né? Não, imagina, não sei a doido. Fiquei muito triste, cara. A primeira reação que eu tive foi ir numa loja de instrumentos musicais usados lá em copo e vendi tudo meu. Falei, nunca mais vou botar uma mão na guitarra. Vendi, tinha uma guitarra Fender, Stratocaster, linda, americana, que era o meu xodó. Vendi ela lá a preço de banana. Toma isso aí, meu irmão, vende pra mim. Vendi a guitarra, vendi meu ampli, vendi os pedais que eu tinha. Falei, nunca mais vou botar a mão e não quero mais saber de música. E isso foi por volta de 2004, 2005, que coincidiu com o momento da minha conversão. E assim, eu realmente não queria saber disso. Tanto é que quando eu cheguei na igreja, eu nem quis participar de Ministério de Louvor. Entendeu? Me envolvi no Ministério Infantil, fui me envolvendo em outras obras da igreja, mas do louvor eu nem quis participar. E aí, teve esse bloqueio na minha vida por conta disso. Por isso que quando você fala que a gente ainda não sabia, realmente, era uma borracha que eu tinha passado na minha vida. Mas qual foi o start pra voltar? Aí eu tô velho, tô ficando velho. Vai deixando os rancores de lá. Janeiro agora. Vai amadurecendo. Os rancores não, os traumas, melhor dizendo. Os traumas. Deus foi curando os meus traumas. Isso aí. E aí em janeiro agora eu faço 42 anos. E aí eu passei por aquela virada dos 30 pros 40. Quando eu fui fazer 40 anos, eu, cara, preciso fazer uma coisa diferente na minha vida. Minha vida tá trabalho, casa, igreja, trabalho, casa, igreja. Quero voltar a fazer alguma coisa. Vou voltar a surfar, vou fazer o que? E aí eu falei, cara, vou voltar a tocar. Vou voltar a tocar. Eu me dei de presente de aniversário uma viagem. Pra mim e pra família. A gente foi pra Nova York. Aí eu falei, cara, é a oportunidade que eu tenho de comprar as paradas baratas. Aí comprei tudo de novo. Comprei ampla, guitarra, pedal. Aí voltei, meu irmão, pilhadão. Aí comecei a tocar de novo em casa. E falei, meu irmão, não vou ficar tocando só pra mim. Tô resolvido. Vou pro estúdio gravar as paradas que eu crio. Aí foi nessa. Despretenciosamente comecei a compor, fazer arranjo e ir pra estúdio gravar as coisas. Aí eu falei, ah não, meu irmão. Tem que botar isso pra vida aí. Tem que jogar isso pro mundo. Isso aí. E foi assim que começou. Que irado. Então assim, bem despretensioso. Eu tenho minha profissão, minha carreira. Não vislumbro o viver de música, né? Tenho minha carreira, que é o que me possibilita, inclusive, investir nesse meu hobby. Que é um hobby. Mas é um hobby que é uma paixão muito antiga e muito genuína e muito verdadeira. Mas também tu não tá fechando a porta pra... Não fecho a porta, sabe? Sei lá, os planos de Deus, né, cara? Mas assim, tô muito bem estabelecido, mas não tenho pressa, não tenho ânsia de fazer nada que não seja aquilo que eu tenho dentro de mim. Você vê que as paradas que eu faço são diferentes, né? Eu não fico fazendo coisa... Tu não faz nada mercadológico, né? Eu não faço o que tá na onda. O que que tá tocando aí? Ah, então, assim, eu faço as paradas pra mim. Minhas músicas são... Ah, mas poxa, você não é crente, sua música não é pra Deus. A música é pra Deus, mas por ser pra mim, é pra Ele. Entendeu? É tão pra mim e o sentimento é tão genuíno que Ele recebe com alegria danada. Então, assim, eu faço o primeiro pra mim. Então, tô fazendo o que eu quero, tô compondo os arranjos da maneira que eu quero. Eu sou o produtor musical das minhas músicas, entendeu? Que irado, cara. Assim, eu chamo o meu primo, tem um primo que é baixista profissional. O maluco mora na Europa, toca com banda dos Estados Unidos, bandas europeias. Ele é músico infinitamente superior a mim. Aí ele falou, pô, vou te dar uma força, vou gravar o baixo pra você. Eu falo, cara, poxa, você tá em outro nível. E, assim, eu tenho as coisas que eu quero fazer. Aí, não, eu gravo pra você. Eu já mando a linha dos baixos pra ele, ó, quero isso aqui. Assim, eu não tô nem dando espaço pro cara criar, bro. Eu faço no violão, eu quero essas frases aqui do baixo, joga isso pro baixo aí pra mim. Ele faz amarradão, eles ficaram lindos. Pô, que irado. E tu tá fazendo, tá gravando no estúdio que o Potton tem algum envolvimento? Porque eu vi o Pedro, tu conheceu o Pedro Potton? Não, não conheci, não. Ele trabalhou lá na Rede também, ele é sobrinho do Samuel, que é casado com a pastora Denise, que é do Nova Jerusalém. Ah, sim, sim. Tá gravando com ele lá? Então, lá foi a referência de estúdio mais próximo que eu tinha, né? De mais recente na minha vida. Eu entrei em contato com eles pra fazer um pacotão lá pra gravar e tô gravando lá. Ah, irado, cara. E pra minha felicidade, nem procurei estúdio por conta disso, mas pra minha felicidade, quando eu cheguei lá, cara, eles têm um ampli de guitarra, que é o meu sonho de consumo, é o ampli que eu acho mais maneiro. É mesmo, né? Aí, meu irmão, eu vou gravar nesse ampli e tal. É qual, o Orange? É um Black Star. Black Star. É um Black Star, valvulado. Ele é igual você, quando resolveu passar uma borracha na música, entendeu? É. E passou a borracha em quê? Na música. Na música também? Ah, ele tocou. Fala aí, conta tua história, mano. Conta tua história. Estamos aqui hoje. Conta tua história, mano. Ele tocou baixo. Não tem o de Black, né? De Black, é. Meio espécie, não tocam mais. Ele tocou baixo pra esse cara, o primeiro CD que ele fez. Eu toquei vários anos, gravei até uma parte do CD. Era baixo também, né? Mas a música que fez sucesso foi a voz e piano. Sem o baixo. Sem o baixo. É. E aí você passou a borracha musical também na tua vida? Não é que eu passei a borracha. Tipo assim, o caminho da produção me chamou mais latente, assim, né? Aham. E aí, como eu fiz parte de um projeto social, eu saí da igreja e fui pra parte da produção, né? Mas foi bem legal. Eu gosto... Até hoje eu sirvo no ovô lá da igreja e tudo. Gosto muito. É. Curto bastante. Mas eu sou mais um lado, vamos dizer assim, black soul, entendeu? Assim, mas eu não curto tanto rock, mas eu ouço bastante. Mas uma coisa mais leve. Aham. É, eu queria saber. Queria ter talento, de verdade, mano. Eu já pensei em tocar na minha igreja, né? Pensei em tocar, não. Pensei em me candidatar. Aham. Só que eu sei que eu não tenho talento. Só que lá é assim, na minha igreja funciona da seguinte forma. Começa o culto, acho que tem quatro louvores. Aí vem a oferta, enquanto tá rolando a oferta, mais um louvor. Aí vem palavra e um louvor depois da palavra. No começo do culto e na oferta, é o ministro de louvor que escolhe o louvor, sacou? Então, durante a semana, o ministro vai lá, escolhe o louvor, põe no grupo. E aí a galera... Eu sei disso tudo porque a Monique é do Ministério de Louvor, né? Faz beck, ela canta? Não, ela canta, ela canta. Canta e faz beck também. E aí, então, a galera... O ministro de louvor manda a música e a banda... Dá uma olhada, vê o tom que o ministro escolheu e tira a música. Então aí, beleza. Talvez eu conseguisse, sacou? Tipo assim, não, ele vai mandar a música, então eu vou ficar uma semana tocando a música pra tocar de olho fechado, pra pegar a beleza. Mas depois da palavra, o louvor é escolhido durante a palavra. Porque o louvor tem que ter a ver com a palavra. Aí esquece. Aí imagina o ministro falar assim, não, eu quero essa música. Eu falo, ô, 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 para aí o culto. Mas posso te falar? Ah, eu também não funcionaria num esquema desse. Eu não sou o cara de um repertório musical assim, na agulha. Eu não sou o violeiro do Luau. Aham, saquei. O meu lance com o instrumento sou eu e o instrumento. Saquei, saquei. Eu não gosto de pegar pra... E aí, galera, um churrasco lá em casa. Não sou esse cara. Eu gosto de tocar pra mim. Sim, sim. Eu fico treinando escala, fazendo arranjo, fazendo solinho pra mim. Eu não sou o cara. Toca com o Legião, eu toco com o Legião. Toca com o Raul, eu toco com o Raul. Se eu pegar e ler, eu vou tocar. Mas eu não tenho fresco na memória, porque eu nem me importo em decorar essas músicas. As músicas da galera. Sim, sim. Não me importo em ter isso na agulha. É, eu também. Aí eu desisto, aí eu desisti. E é isso. Meu irmão é assim. O meu irmão é um cara assim. Meu irmão toca violão também. Tem o repertório na ponta da agulha, né? Eu dou o violão pra ele, o que você quer. Vai embora, que de abelha, Legião, meu irmão não é convertido. Então, o repertório dele é secular. Então, quando a gente trocou a ideia do violão na hit, na verdade, eu já sabia tocar violão. Eu só tava há vários anos sem tocar violão. Eu comecei a tocar violão na escola. E na escola, o meu prazer de tocar violão não era tanto pela música, não. Imagina. É o que me motivava no passado. Ele é o garoteado. Ah, pô, tinha algumas pessoas que tocavam violão. Quando o moleque começava a tocar violão, tinha umas meninas, né? Que paravam seres femininos. Eu falei, opa! Isso dá certo, hein? Isso dá certo. Eu preciso aparenta tocar um violão também. E aí foi, pô. Você é linda, mas... É isso aí. Que beleza. Mas fala aí do Papai e o Fio. Essa foi a tua primeira música que você lançou depois que você voltou com a música. Então, pra você ver, eu falei que essa banda minha terminou. Eu tinha 25 anos de idade e voltei a tocar aos 40. Fiquei 15 anos sem botar a mão no instrumento. A minha viola, que é a viola na qual eu toco hoje, ela ficou esse tempo todo engavetada lá em casa. Eu lembro que ela levou uma queda, quebrou a mão, quebrou o braço. Nem me preocupei em arrumar. Guardei ela. Então, eu fiquei realmente sem tocar. Mas nesse tempo todo, já convertido e crescendo no Senhor, eu continuei a escrever. Sempre gostei muito de escrever. Então, eu continuava compondo. E aí, agora foi a chance de musicar essas minhas letras e gravar elas. E o lance do clipe foi por quê? O lance do clipe? É, porque assim, já que eu tô começando, vamos começar direito, né? Então, assim, eu vou lançar a música. Realmente, eu vou botar ela pro público. E aí, eu vou associar uma peça audiovisual a ela. E aí, é a chance também de eu matar um pouco a saudade desse tipo de trabalho, né? Que a gente trabalhava junto com isso. Também é um mercado do qual eu me afastei, né? Mas aí, já são outros motivos. E aí, eu tive a chance de, pô, botar a mão na massa. Rever a galera lá, conhecido meu desse mercado, de cinema. Galera que fez faculdade comigo. Foi um clipe que eu fiz com amigos. E o clipe ficou irado, mano. Ah, mas eu botei meu sangue, meu suor, minhas lágrimas, minha alma. Botei tudo lá dentro, né, cara? Eu roteirizei, eu fiz a direção. Ô, Léo, tudo conversa. Conversa. Tudo conversa. Muito bom. Tudo conversa. O visual, o local que você escolheu pro clipe. Conversa com a letra da música. A música nasceu lá. O figurino, o figurino. Pô, esquece. Você tá doido. Viu o figurino com aquele casarão antigo lá? Eu fui chato, cara. Muito maneiro. E eu fiquei impressionado até com a sua atuação no clipe também. Com a sua pegada de cantar. Mas você tava, sei lá, eu curti muito, mano. Eu curti muito. Tava muito ali dentro, cara. Tava muito feliz. Tava vivendo muito aquele momento. Tava me dedicando de corpo e alma. E por isso que saiu esse bom resultado aí. A equipe foi uma equipe chuta de amigos que compraram a ideia. Gastei pouco, entendeu? Aquele clipe ali era pra ter ficado caro. Mas assim, lá, aquela região onde o clipe foi gravado... Aonde foi? Em Minas Gerais, numa cidadezinha chamada Chiador. Minha mãe mora. Olha, Chiador, sim, conheço. A gente gravou uma novela lá. Sério? A gente gravou uma novela da Record. Caramba. Não me engano... Agora eu não vou conseguir me lembrar. Mas eu acho que era Máscara. E a gente gravou naquele córrego que tem uns... Tem um deck, assim? É, tem uma ponte. E aí a gente ficou numa fazenda e entrou no rio, né? Que eram umas pedras bem legais ali. É, isso aí. Ali já é Minas Gerais, mas é bem divisa com o estado do Rio. Isso aí, isso aí. Não é relativamente perto. Eu conheço. São 150 km, dá duas horas e pouco de viagem. Ah, rapidão, né? Rapidão. E minha mãe mora lá. Minha família tem esse sítio lá desde que eu era pequeno. E aí meu pai faleceu, minha mãe aposentou, aí foi morar lá. Então vira e mexe, eu tô lá, eu amo aquilo lá. A maioria das minhas canções nasceram lá. Olha que maravilha. Eu componho lá. Essas duas primeiras que eu gravei nasceram lá. Depois eu conto como elas nasceram aqui. Tanto a Papai e o Fio, que foi o primeiro single, quanto o segundo, Aurora. As duas nasceram lá. E aí tinha tudo a ver pela temática, pela letra, pela história, pelo meu envolvimento. Tinha tudo a ver fazer lá. Mas tu curtiu o resultado do clipe então, né? Nossa, fiquei apaixonado, cara. Fiquei apaixonado. E chegou uma hora que eu já não conseguia ver mais, porque eu tava com o olhar viciado nele. Precisei trazer gente de fora pra ver, pra eu poder dar o corte final. Eu vi tanto. Uma galera desapegada também, né? Muito apegada. E eu participei de todas as etapas. Eu escolhi figurino, eu escolhi locação, né? Eu defini planos da fotografia junto com o fotógrafo. Aí chega uma hora que eu preciso cortar e, pô, mas tem outra parada maneira aqui que eu vou... Aí tem que te trazer gente de fora pra te dar o olhar sem vício, né? E eu curti, cara. Foi bom fazer aquilo. Ó, se você tá curioso e quiser assistir, Papai e o Fio no YouTube. Vamos colocar aqui na descrição. É. A gente coloca o link na descrição do vídeo. Tá aqui na descrição. Tanto do Papai e o Fio quanto Aurora. E tá vindo uma terceira música aí, né? Tá vindo uma terceira. O planejamento era lançá-la agora já. Eu planejei lançar uma música de dois em dois meses. Lancei oito de agosto. Lancei oito de outubro. E lançaria essa terceira agora oito de dezembro. Mas revi isso. Eu acho que eu vou esperar gravar mais umas. E juntar tudo num pacote pra lançar um EP. Sabe aquele? Vou pegar essas duas já gravadas. Vou pegar essas quatro novas que eu tô gravando. Vou fazer um EP de seis músicas. Eu acho que vai me dar um lançamento mais substancioso. Que eu vou conseguir um resultado melhor com ela. E assim, as análises de mercado mostram que a galera é mais tendenciosa a consumir pacote de EP do que single sozinho. Então é uma questão mais estratégica. É, e tudo que eu falo é como consumidor. Eu prefiro também. É, você prefere. Assim, quando eu tenho um artista que eu gosto, ele tem uma quantidade de música, eu fico escutando só as músicas do artista ali. Coloco a playlist dele e fico escutando. Eu prefiro também. Eu prefiro também. Mas fala do papai e o filho, do nascimento da música. Qual foi? Cara, então... Não era pra ser essa música, né? Não era pra ser essa. Mas eu vou falar como ela nasceu, a composição dela. Eu tava lá no sítio da minha mãe e lá, cara, é roça, roça, assim, é meio de mato. É a cidade, cidade mesmo, com estrutura de cidade mais próxima, é Três Rios. Isso aí. Fica a 20 quilômetros de distância. Cheador é uma cidadezinha que praticamente se resume numa igrejinha católica, com uma praça, com uma quadra, uma padaria e aquelas ruazinhas de casarão antigo, colonial, sabe? São 3 mil habitantes. É muito pequenininha. A região é grande, mas são fazendas, né? Então é meio de matos, são fazendas, é mato. Então minha mãe mora num lugar muito isolado e realmente estrada de terra. Aquilo que você viu lá no clipe, né? E aí tem um cantinho do sítio dela, que é meio que o meu oratório. É um cantinho... O sítio da minha mãe só tem uma casa lá e ela tem um ribeirão que circunda essa casa. Passa por dentro do sítio dela, passa assim por trás da casa e sai do sítio. E tem um cantinho desse ribeirão, é meio que o meu oratório. Eu gosto de ir pra lá pra meditar, pra ler a Bíblia, pra falar com Deus. E eu gosto de ir sozinho. E lá eu descobri que realmente eu fico sozinho, porque é uma parte meio que inacessível. Não vai ninguém, brother. O acesso é difícil, tem que passar no meio de espinho, tem que passar por pedra, tem que se molhar na água. Ou seja, ninguém vai lá. Quem vai? Não Jesus. Não Jesus. Não Jesus vai pra lá, fica maluco lá falando com Deus. E eu sempre vou pra lá. Aí um dia eu tava lá de dia, um dia lindo, de sol. Aquele céu azul, devia ser umas duas, três da tarde, aquela hora mágica da luz já quase chegando, aquele barulhinho de água. Aí tô lá, após a minha meditação, sentado nas margens do rio e daqui a pouco eu vi, cara, assim, na minha frente, uma coisa brilhando, assim, uma coisa que acendia e apagava. Eu falei, meu irmão, peraí, se fosse uns tempos atrás eu já poderia. Já parei pra droga o tempo, meu Deus. Se fosse uns tempos atrás poderia ser que eu estivesse vendo alguma coisa, mas hoje não é. Aí é parado, meu irmão, o que é aquilo ali, cara? O negócio acendia e apagava, um papo, sei lá, de uns 10 metros à minha frente. Aí aquilo me incomodou de tal forma que eu me levantei de onde eu tava, fui andando por dentro do rio até chegar lá na outra margem e ver o que era. Sabe o que era? Era um fio de teia de aranha, uma pontinha dele tava presa numa folhinha e a outra ponta dele tava solta. E aí conforme o vento soprava a ele, ele balançava e a luz do sol incidia sobre ele, ele aparecia. Aí o vento soprava a ele e a luz iluminava, ele acendia pra mim. Daqui a pouco acabava o vento, ele apagava. Aí ele ficava assim, acendendo e apagando. E aí na hora que eu vi o que era, Deus falou comigo, assim é a tua vida sem mim. Tua vida só tem relevância quando você tem sobre você o vento do meu espírito e o fogo do meu espírito. Cara, aí eu falei, não, meu irmão, eu tenho que escrever isso. Aí eu já sentei, eu levo sempre papel, sentei e comecei um fio de seda, um fio ao vento. Aí eu comecei a estruturar aquelas ideias e nasceu a música ali, assim. Que coisa linda, uma poesia. Uma poesia. Porque fala isso, né, cara? Mas ela já nasceu com melodia? Tudo meu nasce com melodia. É mesmo? Eu não sei fazer letra sem melodia. Quando eu escrevo, eu já tô cantarolando. Eu já vou escrevendo. Não tem nenhuma letra minha. E tu não esquece a melodia depois, não, cara? Eu gravo. Ah, então tu leva, além do papel e caneta, tu leva o celularzinho. Já aconteceu, já deu escrever e perder a melodia porque não tem como gravar. E não lembrar nem a pau. Aí é meio que uma música que tá a letra, mas eu deixo de lado. Um dia, quem sabe, um dia. Quando eu tiver alguma coisa importante pra trabalhar nela, eu trabalho. Sem querer te cortar. Olha só, achei aqui a foto de Chiador. É uma placa de final. É isso aí. E a gente tava fazendo uma novela. Chiador agradece a sua visita, né? Isso aí, isso aí. Tinha uma máquina, eu acho que de seda também, né? Alguma coisa assim. É, não sei. Deve ser alguma coisa de arar a terra. De arar, isso. Um arado. Um arado, né? E eu gostei muito dessa cidade porque a gente ficou num clima bucólico, né? Uma coisa bem interiorana. Mas é raro as pessoas conhecerem. As pessoas ali do próprio entorno, às vezes, não conhecem. Aí eu tô aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Estrela. E o cara, Chiador, eu conheço. Falou cheio de autoridade, conheço. E eu falei porque é uma cidade fotograficamente bonita. É, bonita. Ela é muito bonita. Esse rio que a gente gravou, a gente conseguia colocar o equipamento dentro do riacho, né? É um ribeirão, né? Vamos dizer assim. É, tem vários pontos. Tem ponto de rio mesmo, Calda Luz, e tem ponto de ribeirão. Que tinha rochas, assim. E aí quando a mara tá baixa, você consegue entrar dentro dele. É muito, muito lindo. Eu achei muito. Tirado. Mas eu me interesso bastante por esse processo de criação, cara. Como é que surgem as músicas, sacou? Sim, ainda mais que você é um cara também que escreve. É, é, é. É engraçado, é engraçado. Porque comigo funciona basicamente ou por um sentimento, tipo assim, eu tô sentindo muito uma parada, ou tô angustiado por conta de algo que aconteceu. E aí eu fico pensando naquilo. E aí escrever me ajuda até a me livrar daquele sentimento que eu tô, às vezes. Um desabafo, né? É, isso aí. Ou quando eu fico pensando numa parada. Por exemplo, deixa eu ver aqui um texto. Agora eu li um texto aqui um outro dia, cara. Agora eu tô querendo ler o texto toda vez que a gente grava, né? É impressionante. É, você é um poeta. Você tá trabalhando nessa vida. Eu tava indo, eu tô com um cantinho que não é meu, é da tia da Monique. Lá em Maricá, ela tem um sítio que é irado, porque a gente vai pra lá e tem várias frutas do pé. Então pega a mora e como, pega o acerola. Anda descalço, pisa na terra. É, pega o quiabo e faz um frango com o quiabo, o quiabo de lá, a jaca. É irado. É assim também. Eu também gosto de ter o meu momento de ficar sozinho, deitar numa rede lá, ficar sozinho e escrever alguma coisa, né? Aí indo pra lá, cara, eu tava pensando assim, cara, um monte de gente que eu conheço, por ver lá de Nova Iguaçu, ou veio da minha faculdade, ou saiu da RIT e a pessoa insistiu, 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 sabe? E conseguiu chegar onde ela queria, aí eu escrevi um texto, o nome do texto é De Tanto Não Desistir. Então o texto é assim, ó. O cara tomou porrada a vida toda. É impressionante como ele insistiu. Começou com os pais se separando, terminou com sua mãe chorando, mas de tanto não desistir, ele continuou amando. Na escola, não era dos melhores, gostava mesmo é da comida. Na sua casa não tinha tanto, aí saía com a pança abastecida. Mas de tanto não desistir, ele melhorou o cardápio. A dispensa hoje tá cheia, ajuda quem tem fome, enche barriga alheia. Na adolescência, se apaixonou, se entregou, dedicou e deu a mão. Porém, mesmo assim, conheceu a traição. Na vida adulta, tudo se repetia, as coisas terminavam em sexo, a mente estava vazia. Mas de tanto não desistir, viu sua esposa no altar. Ele conseguiu ser amado, se jogou sem nem olhar. A vida profissional era movimentada, já tinha feito de tudo um pouco, trabalhou duro, se dedicava. Mas não dava muito dinheiro, resolveu estudar. De tanto não desistir, foi o primeiro a se formar. A saúde sempre foi fragilizada, teve febre, cachumba e catapora, gripe, gastrite e labiritite. Estava mal, por dentro e por fora. Mas de tanto não desistir, ele achou a fé. Quem curou vem de um lugar, lugar chamado Nazaré. O emocional também foi atacado, parou de conviver, de escutar e só chorava. A cama virou o melhor amigo, tentava de tudo, mas não melhorava. Pensamentos estranhos se apresentavam. Ele não gostava. Mas de tanto não desistir, ele voltou a sorrir, pelo simples fato de insistir. De tanto não desistir, foi amado. De tanto não desistir, foi curado. De tanto não desistir, foi alcançado. De tanto não desistir, foi abençoado. De tanto não desistir. Mano, isso aqui tava gritando na minha mente. Tipo assim, cara... Tua vida é como um filme aí nesse texto. É isso aí. É isso aí. É isso aí. E aí você entende quando eu falo que quando eu escrevo texto, é o momento que eu mais me exponho na minha vida? Imagina. Tipo assim, eu falo de coisas aqui... São muito íntimas, né? Exato. Exatamente. Você falou no início logo da separação dos teus pais. Exato. Você falou que você passou por traição. Exato. Exato. Você ia pra escola porque, pô, de repente faltava um alimento em casa. Exato. E você entende? É o momento que eu mais me exponho. E às vezes a galera nem sabe tanto que eu tô me expondo e tal. Mas eu amo escrever, cara. E aí quando eu escuto uma música tua... Desculpa, Filipe. Quando eu escuto uma música tua, escuto a música do Diego Carter. Sim. Que, mano, tem uma construção, tem uma letra, tem uma poesia. Eu falo, caraca, mano. Isso que lindo. Que coisa linda. E assim, isso não tá muito ligado ao tamanho da poesia. Você vê, esse teu texto aí é um texto até grande porque fala sobre a tua vida. A minha música retrata um momento. Você vê que a letra do Papai e o Fio é uma letra muito pequena. Tem um verso e um refrão, os dois curtos, mas a mensagem é direta. Papai e o Fio. Por que Papai e o Fio? Aí até um trocadilho, né? Fio porque foi a experiência lá com o fio de teia que eu tive. Mas o Papai, na roça, chama o filho de fio. Ô, meu fio! Então é assim, é Deus e eu que sou fio dele. E aí é aquele meu clamor. Senhor, te tornes visível em mim. Porque eu entendo que se minha vida for pra mim, não tem relevância nenhuma. Eu vou secar como essa erva aqui do lado, brota de manhã, vem o sol, o fim do dia ela já não existe mais, já secou. Então assim, Deus ministrou no meu coração que eu precisava me tornar ele relevante, fazendo ele relevante. E mesmo assim, olha como é que a gente é ruim, né? Mesmo após uma experiência dessa, eu botei essa música lá atrás, na fila. Porque musicalmente, às vezes até eu achava que eu tinha uma letra mais maneira, eu tinha uma composição mais trabalhada. Eu fui querendo mostrar serviço. Eu quero ter coisa mais maneira pra mostrar quem eu sou como artista. E Deus começou a ministrar essa música dentro de mim e falou assim, é pra você essa música. Você precisa fazer essa música, você precisa entender isso de uma vez por todas na tua vida. Que legal. Que irado. E a música seguinte, Aurora? A Aurora nasceu lá também. A Aurora nasceu lá, eu sou um cara que madruga. Não sei como é que é o hábito de vocês. Cara, eu durmo cedo e acordo 4h30, 5h da manhã. Ah, eu sou o contrário. Eu durmo tarde e acordo tarde, só que eu tô tentando mudar isso agora. É, a gente tá tentando mudar isso. Todo dia eu tenho acordado 7h da manhã, por exemplo, pra tentar mudar. É difícil, mano. É difícil, quem tem o hábito é difícil. Mas o meu eu não me forcei a fazer isso. Eu sou assim, entendeu? Sem despertador, no fim de semana. 4h da manhã. 4h e meia eu já tô com medo. Esquece, imagina. 4h e meia eu já tô abrindo. 4h e meia eu já tô abrindo. Não tem nada, não tem trabalho. Acho que meu sono normal... Ó, o mais tarde, na boa, o mais tarde é 5h da manhã. Mais tarde é 5h da manhã. Aí eu faço o quê, né? O que eu vou fazer? E assim, se alguma coisa me despertar até antes disso... Por exemplo, isso acontecia muito quando eu era... Minha filha era pequenininha. Às vezes aquela medo noturno e tal. Às vezes ia 3h e meia da manhã me acordar na minha cama. Brotava igual um espírito. Brotava igual aquela menina do chamado, com esse cabelão na cara. Meu irmão, eu levava um susto. Eu olhava de madrugada pro lado e tinha um serzinho com os cabelões na cara, paradinho do meu lado. Aí eu me despertava e eu não voltava a dormir. Se eu acordar, eu não consigo voltar a dormir. Meu dia começa. E 5h é quando meu dia começa. Aí eu vou fazer o quê? Aí eu vou tirar o meu tempo de devocional, vou orar, vou dar aquela barrigada matinal. Eu queria ter esse praxe, eu não tenho, filho. O meu é péssimo. O meu é péssimo, porque quando você é reloginho de manhãzinha, você não passa perrengue na rua, né? Passa não. O que eu passo de perrengue, irmão? Imagina, na rua é tenso. É, mas enfim. Na rua não tem como. Eu tenho história de cocô aí pra contar, filho. É, mas deixa isso pra outra gravação. E aí eu tenho o hábito de, assim, aproveitar a minha manhã e uma das coisas que eu gosto de fazer é ver o sol nascer. Não enjoo de ver o sol nascer. Coisa linda, né? Quando eu tô lá na casa da minha mãe, eu cato um cantinho também pra ver o sol nascer. Hoje eu tô morando num lugar que de frente da minha janela tem uma montanha e o sol brota por trás da montanha. Que coisa linda. Eu consigo ver o sol nascer todo dia. Botei no meu Instagram. Se tu abrir meu Instagram, hoje aí tem uma história do sol nascendo hoje. Eu vi agora. Fresquinho. Eu vi agora. Eu posso só mostrar pra essa câmera aí. Seis e dez da manhã, o sol brotou por detrás da montanha. Tava eu lá no meu devocional. Moleque, que lugar lindo que tu mora, hein? É. Que visual, mano. Ali no anil. Olha aqui. Não, bota pra essa aqui, pra essa aqui. Levanta, levanta aí, ó. Passa, bota a mão. Isso aí, ó. Olha que coisa linda, hein? Que visual, hein? Que visual. Glória a Deus. Aí é isso. Pô, a gente tá morando pertinho, Léo. Moramos perto. Por isso que eu já me convidei alguma gente pra tomar um café da manhã na tua casa. Você me fechou as portas. Você morava na Zona Norte, né? Na Zona Norte. Morei a vida toda ali no Rio Comprido. Tijuca, Baracanã. Inclusive, assim, quando eu tava pra comprar o apartamento, eu comecei a procurar por lá. Mas aí, fui entendendo que a minha pegada era um lugar mais assim. Mais mato, mais visual. Mais mato, mais silencioso. Não me arrependo nem um pouco de estar morando aos olhos dos outros, mais longe, né? Não, eu tenho um sonho, assim. Ou vou mudar pra frente do mar. Por exemplo, eu quero abrir a janela e ver o mar. Ou vai ser pra um matão também. Se for aqui no Rio de Janeiro, vai ser lá pra dentro de Vargem Grande, Guaratiba. Vai ser pra lá. Mas a ideia no futuro é sair do Rio de Janeiro, inclusive. É. É a ideia. É, no futuro também, quando tiver, assim, aposentado. Ir pra... Encheador. Encheador, né? Encheador. Pessoa me pergunta, como é que você se vê aposentado? Sua filha já formada? Morando lá no sítio da minha mãe. Ah, que irado, mano. Morando lá. E minha esposa gosta também. Não gosta tanto quanto eu. Monique tá mudando, tu acredita, cara? Tô convencendo, ó. A gente agora foi pro... Em agosto, a gente fez uma viagem pra Bahia. Já foi na Bahia, cara? Não conheço, cara. Esquece aí você que tá assistindo. Eu acompanhei a tua viagem lá no Instagram. A gente foi pra Trancoso, Caraíba e com Muruxatiba. Aí, eu sempre falo com a Monique, né? Pô, amor, a gente podia depois, daqui a um tempo, né? Pô, não precisa morrer trabalhando, né? É. Não precisa. A gente pode viver com pouco, com qualidade. É isso aí. É isso aí. Vamos conquistar o que a gente tem que conquistar. Mas daqui a um tempinho, vamos pra um lugar. E nessa viagem, nessa viagem, Léo. A Monique falando, olha, que legal esse lugar aqui, pra montar uma pousada, pra montar uma casinha nossa. Aí, ela já tá... Não, esquece. Ela já tá falando, não, não quero trabalhar até minha velhice, não. Daqui a pouquinho, a gente sai do Rio de Janeiro. Eu falei, opa. A minha missão agora é antecipar cada vez mais a nossa saída. É isso aí. Da saída do Rio de Janeiro, né? Mas eu acho que é uma tendência mundial, né, cara? As pessoas estão redescobrindo a nossa origem, né? A gente virou as costas pro mato e se concretizou tudo concreto, tudo urbano, né? E aí, a gente tá começando a olhar de novo, a gente... Pandemias, doenças surgindo, né? A gente tá ficando muito frágil, né? E aí, a gente perdeu isso. Às vezes, essas criancinhas de cidade, assim, a formiguinha sobe nela. Meu irmão, para com isso. Poxa, peraí. Às vezes, é o próprio pai. Mata, mata. Isa! Mas, calma aí, é só uma formiga, cara. Segura, segura. É só uma formiga. Onde foi que eu errei? É, tenso, é tenso. E aí, como eu tava falando que eu morro muito cedo, a aurora nasceu num dia que eu tava vendo o sol nascer, refletindo sobre a minha vida, já burro velho de igreja, já com anos de convertindo. E é aquele momento que a gente não tem máscara pra Deus, né? Deus que te conhece, você tá sozinho com Ele ali, você não vai ficar de máscara pra Ele, você rasga o verbo pra Ele, porque Ele já sabe tudo, Ele vê tudo. Eu comecei a olhar pra muitos pontos da minha vida onde eu não rompia e até com uma certa vergonha, assim, ô Deus, burro velho de igreja. Você me dá experiências contigo, entendeu? Não te conheço por conta de uma letra, uma página de papel. Eu vejo, a gente se relaciona. E mesmo assim eu caio, eu falho. Não desiste de mim, não, e tal. Aí ele me lembrou daquela passagem que diz que as veredas do justo são como a luz da aurora, que vão brilhando mais e mais até se tornarem dias perfeitos. Então assim, ali ele falou pra mim, calma, você tá no rumo do caminho perfeito. Que irada, mano. Tua vida não acabou ainda. A aurora tá acontecendo na tua vida, isso é normal. A luz perfeita, o dia perfeito vai chegar ainda, continua, vamos lá. Bola pra frente. E aí eu comecei a compor em cima desse papo dele pra mim. Que irada, mano. E aí eu levo violão, né? Aí já comecei uma melodia bonitona na cabeça e comecei a cantarolar e nasceu a letra. Que irada, mano. Nasceu a letra. E a música é irada também. É bonita, né? É irada. Depois tu escuta, Filipão. Vou escutar. Depois tu escuta, é irada demais. E a terceira, não precisa falar, mas a terceira música, as outras falam, é tudo a mesma pegada, né? Tudo a mesma pegada. É sempre falando desse tema de natureza, sempre tem esse cenário de natureza ligado com a palavra de Deus. É sempre elementos da natureza com a palavra de Deus. É assim, nada contra, mas nas minhas músicas, nesse momento pelo menos da minha vida, não quer dizer que amanhã eu não vá fazer, mas pra esse EP, que isso é uma ideia pra um EP, né? Um pacote aí de seis músicas nessa temática. Nesse momento não são músicas, assim, de Jesus, meu senhor, não é nada muito explícito, assim. Eu falo da Bíblia, eu cito versículos da Bíblia, mas dentro de uma linguagem mais poética, assim. Entendeu? Que irado, cara. Que irado. Todo sucesso do mundo pra você, mano. Amém, cara. Tô feliz pra caramba. Pra mim tá sendo sucesso, assim. E tu tá num estilão de rock irada, hein? Tá, tá sim. Tu não tinha esse estilão de roqueiro, não, mano. Era uma parada mais empreendedor, mais empreendedor ou não, mais na empresária. Também não, mais corporativo. Corporativo. Mas assim, eu tô nos meus trajes de fim de expediente. Não, mas eu já vi histórico com a unha pintada de preto. Ah, sim. Feriado prolongado, férias, eu deixo a unha crescer e pinto. Entendeu? Porque é bom pra tocar a unha maior. E aí as pessoas falam, mas por que você pinta a unha? Não é estilo, brother. Sabe o que é? Que eu gosto realmente de deixar essas três unhas aqui, só essas três, levemente maiores pra eu dedilhar. Sim. E aí como unha grande dá um aspecto meio de mulambo, aí eu falei, ah, então vou pintar de preto. Pelo menos eu reforço um visu roqueiro e escondo a sujeira da unha. Então o propósito é mais esse, esconder aquela cara de mulambo, de unha grande. Eu pintei os dois dedões, né, um tempinho atrás. É. Aí a galera não gosta muito não, né? A galera gosta de falar, né? A galera chama, chama. Eu tô nem aí, né, irmão? Eu tô nem aí. Eu tô nem aí, ainda mais porque a minha esposa também, ela gostava muito, gosta ainda era de Backstreet Boys. E os caras pintam isso? Não, tem um cara que pinta, tipo, há 20 anos, eu acho que é o AJ. Eu acho que é o AJ, ele pinta. Aí quando eu pintei, ela, caramba, meu AJ. É, aí você vai. Olha, cara, isso eu estudei o peito. Agora veio. Comecei a cantar every body. Pode falar, foi ela que pediu pra tu pintar. Realiza uma fantasinha minha, meu amor. Hoje é giripoca, vai piar, pinta essa unha. Ai, ai, cara. Muito bom, muito bom, muito bom. Mas é que eu queria que tu falasse teu testemunho também, mano. Teu testemunho é bem maneiro, de conversão. É, foi louco também. Tu era doidão, né? Eu era doidão. Drogas, rock'n'roll. É, sexo, drogas e rock'n'roll. Eu era isso aí. Droga, todo tipo de droga que tu usava, não? Então, não. Não porque Deus me deu livramento. Mas eu era muito maconheiro. Eu era muito maconheiro. Gostava muito do Bob Marley. Gosto, ouço muito o reggae ainda. Mas associava muito essas paradas com maconha. Mas não era só maconha que tu usava? Tu usava êxtase e tal? Cara, vou te falar. Eu fui começar a usar outras coisas quase já me convertendo. É mesmo. Porque eu era muito medroso. Eu tinha amigos que usavam de tudo. Mas eu tinha muito medo de gostar muito e me afundar. Sabe por quê? Eu sempre fui um maluco sem limite. Sempre fui corajoso demais. Sabe o destemido? Ah, aquela pedra lá. Duvido ir. Duvido pular. Eu pulo. Eu ia e pulava. Assim um monte de gente morre. Deus te dá nem prometo. É verdade. E era aquela coragem de provar para os outros que você pode fazer. E eu tinha esse ímpeto mesmo. Eu fazia. Eu gostava muito de um som muito rápido. Então assim, eu tinha colegas que metiam anareba. E eu entendi o que era cocaína. Eu pensava. Pesado. Pesado, né? Um dia que eu meti uma anareba nisso aí. Eu acho que eu vou gostar. Acho que eu não vou parar, não. Eu ficava só no matinho. Eu sempre fui muito ligado em natureza. Então fiquei ali naquele matinho. Engraçado isso porque tem um amigo. Chama Tiago. Ele falou. Cara, ele não é cristão até hoje. Não se converteu. Mas ele falou. Evandro, eu usei cocaína uma vez. E a sensação foi tão boa, tão boa, que eu nunca mais quis usar aquilo. É. Porque eu sabia. Bem parecido contigo. Só que ele chegou a usar uma vez, né? É. Deus não deixou ter esse ímpeto. Porque eu sabia que... E assim, tinha curiosidade? Tinha. Mas não usava pelo medo de usar muito. Mas o que eu usava era muito. Por exemplo, se chegasse com uma pedra de bagulho de 50 gramas hoje, amanhã, no fim do dia, já não tinha. Sabe? Era desmedido assim, entendeu? E aí foi isso. Aí quando eu me converti, eu sou casado com a minha namorada de adolescência, né? A Camila. A gente começou a namorar. Ela tinha 16 e eu 18. Hoje a gente é casado. A gente se converteu junto. Só que quando a gente era namoro, a gente não era convertido. E o nosso namoro tinha términos. A gente voltava, terminava. Aí eu lá com meus 24, 25 anos, teve mais um término desse. Que foi num fim de ano, né? Fim de ano as pombas giram, ia ficar solta no Rio de Janeiro. Só termina no fim do ano, no final de semana. Vai chegando. Virada de ano, Natal, Réveillon, chegando o Carnaval. É a época que as pombas começam a atiçar os malucos, né? Aí, meu irmão, era... E o maluco também ficam como? O maluco fica procurando alvo, né? Fica, meu irmão, procurando alvo. Aí, num desse término nosso, aí eu comecei a ousar experimentar umas paradinhas mais. Tava na onda de festa eletrônica. Tinha uns amigos que iam, eu ia. Aí já comecei a tomar umas pastilhinhas, né? Gostei muito. Gostei. Já comecei a usar meio desmedidamente, entendeu? Mas, na minha cabeça, na minha ignorância, eu tava vivendo uma fase muito feliz da minha vida. E assim, eu sou um cara de bom astral, entendeu? Eu não brigo assim, eu não uso essas paradas pra ficar revolt, brigando com o outro. Eu fico com aquele paz-amor, aquele que é amigo de todo mundo. E eu tava vivendo esse momento paz-amor. E eu tava tão feliz com isso que eu tava associando isso como um presente de Deus pra mim. Olha só a viagem. Que louco. Não tinha ninguém convertido na minha casa. Eu não nasci em berço evangélico. Cresci numa família, assim, culturalmente católica. De ir numa missa ou outra, fim de semana. Meu pai era espírita. Então, assim, apesar de não ter a espiritualidade verdadeira dentro de mim, aquela coisa da intimidade, você tinha aquela coisa cultural, né? Sim. E eu conhecia Jesus. Acreditava em Jesus. Acreditava que não entendia muito bem esse negócio de Jesus ser Deus, ser a homem. Mas, cara, Jesus é alguma coisa de patente alta lá em cima. Existe alguém, né? Existe alguma parada aí. Meu irmão, Jesus, pra mim era parada de Jesus. Jesus é Deus, não sei o quê. Beleza. Meu tete-a-tete era com ele. Ainda assim, nunca tinha pego uma Bíblia na mão. Não sabia ler Bíblia. Não entendia nada de Bíblia. Bíblia, pra mim, sempre foi aquele livro decorativo que você deixa no móvel, em cima da casa, na estante. Na minha casa tinha uma Bíblia daquela. Aquelas grandonas, cheias de figuras bonitas, né? Fica aberta lá no Salmo 23 ou no Salmo 91, né? Tipo enciclopédia, né? Enciclopédia. Mas, naquela virada de ano, de 2004 pra 2005, eu tava tão feliz com as loucuras que eu tava fazendo, que no Réveillon, naquela contagem regressiva de virar o ano, eu me destaquei da galera com quem eu tava. Fui sozinho lá pra beira do mar, fechei meu olho e falei, Jesus, esse ano que vai começar, eu não quero a influência de mais ninguém na minha vida, eu só quero o Senhor. Eu só quero você. Esse ano sou eu e tu. Caramba! Eu não sabia o que eu tava pedindo. Eu não sabia o que eu tava pedindo. Acho que ele só tava querendo ouvir. Ah, você quer isso. Você quer isso mesmo. Pera aí, então. Você não sabe o que você tá pedindo, não. Pera aí. E a partir dali, algumas coisas extraordinárias começaram a acontecer na minha vida. Isso foi em janeiro, na virada do ano, foi em Réveillon. Em fevereiro, carnaval, eu fui pra uma rave, onde eu louco, 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 tive lá uma experiência com Deus. Deus falou comigo lá. Que loucura, né, amor? E assim, não tinha nenhum crente pregando na rave, não. Deus falou comigo lá. E aí aquilo mexeu muito comigo, que eu saí daquela rave meio que estonteado, assim. Mas Deus falou contigo como? Ah, cara, então beleza, olha só. Tava fugindo, né? Tava fugindo, eu vou falar. Vou falar, olha só. Essa rave foi em Petrópolis. Região serrana. Aquela região lá de Araras, alguma coisa. E mesmo sendo verão, lá a noite é frio, né, cara? E eu tava de bermuda, de camiseta e pastilhado, ou seja, com a sensibilidade extrema. Chegou um momento da madrugada, meu irmão, que eu tava sentindo um frio. Pensa naquele maluco que treme involuntariamente. Eu tava, meu irmão, eu tava desconfortável com o frio que eu tava sentindo. E aí eu comecei a ficar sozinho, andando por aquele meio de mato, lá, aquele som, tunque, 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 todo mundo curtindo, feliz. E eu sozinho procurando um lugar pra me aquecer. Aí eu olhei ao longe lá, sozinho, nego devia estar me olhando e ia lá, o Léo, muito doido, andando só assim. Doidão, curtindo a nossa. Olha lá, o Léo, andando pra um lado e pro outro, muito doido lá. Ninguém sabe o que eu tava passando. Aí eu olhei ao longe, assim, tinha resquícios de uma fogueira. Aí eu vi uma fogueira, opa, é lá, vou me aquecer lá. Quando eu cheguei nessa fogueira, meu irmão, só tinha brasinha mesmo no chão. Fogueira tinha existido em algum momento, tinha aquele restinho de brasinha lá. Cara, eu ajoelhei, ajoelhei não, agachei, agachei sozinho ao redor daquela fogueira. Botei a mão em cima dela assim, tremendo, tremendo, tremendo. E aí eu pedi pra Deus, poxa Deus, tá muito ruim pra mim, cara. Me aquece, eu preciso de calor, tô passando mal aqui de frio. Meu irmão, brotou fogo. Tudo bem que cientificamente, hoje até entendo que a gente pode explicar isso. Em algum momento veio um vento, o vento alimentou aquelas brasinhas que estavam ali, aí o fogo subiu. Mas o que eu chamo a atenção é para o sincronismo de Deus. Lógico, e quem mandou o vento? Quem mandou o vento? Foi no momento exato da minha oração, o vento brotou. O fogo brotou. Aí, brotou de tal maneira que as pessoas que estavam lá longe me tirando. Olha lá o Léo doidão sozinho na fogueira. Quando viram o fogo brotar, veio todo mundo para o meu lado. E aí ficaram em pé ao meu redor, assim, eu nem dei ideia para ninguém. Continuei lá agradecendo, Deus, obrigado, Deus, obrigado, Deus. E a galera atrás de mim, em pé, assim, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Eu nem aí, meu irmão. Aí fiquei eu lá naquela fogueira. E ali foi a primeira vez que eu vi uma resposta de Deus a uma oração. E foi muito na hora, cara. Eu, em pensamento, falei com ele, pedi e veio. Aí continuei na minha fogueirinha, refletindo sobre aquilo. Daqui a pouco vem um outro doidão da rave lá. Um cara que não era nem meu amigo, eu conhecia ele de vista. Não sabia nem o nome dele. Depois fiquei sabendo que era meu charar, era Leonardo também. Veio ele sozinho. Dançando, ele estava mais louco que eu. Aí veio ele, olhou para mim. Aê, eu sei qual é a tua. Eu falei, ih, cara. Pô, eu atrai os... Pô, eu nesse momento que eu estou aqui, eu atrai umas figuras, bro. Aí ele falou assim, eu sei qual é a tua. Eu falo, hã, ele. Tu é um guerreiro da luz. Aí eu falei, hã? Guerreiro da luz? Aí eu falei assim, é. E por causa disso eu vou ficar do teu lado aqui. Sabe o que o maluco fez? O maluco agachou no chão, que lá era um sítio, né? Catou um raminho de uma planta. E começou a dançar em volta de mim. Me saudar assim, ó. Meu irmão, na hora... Muito bom, muito bom. Na hora eu lembrei daquela passagem que eu ouvia nas missas de igreja católica que eu ia. Quando a gente fala da Páscoa, Jesus com a entrada triunfal dele em Jerusalém. As pessoas anunciando, Rosana nas alturas. Botando o ramo na frente dele, saudando ele com o ramo. Aí aquilo ali veio para mim na hora. Eu falei, opa, tem Jesus nessa parada aqui. Aí acabou aquela rave. Rave final de fevereiro, no carnaval. Aí voltei para o Rio, para a minha rotina. E aí, cara, eu comecei no mês de março, de forma consecutiva, a encontrar com um maluco pelas ruas do Rio de Janeiro. E era um maluco que eu nem gostava muito dele. Conhecia ele, mas eu achava um maluco meio baixo astral. Era um maluco muito louco também. Só que quando eu comecei a encontrar ele, sem querer, ao acaso, o maluco estava com um semblante diferente. Aí encontrei, olha só que loucura. Encontrei esse cara dentro de um elevador, num edifício comercial do Rio. Ô, maluco, quanto tempo, não sei o quê. Beleza. Dois, três dias depois, eu encontro um maluco dentro da faculdade onde eu estudava. Você está doido. E antes disso, não encontrava nunca. Nunca mais tinha visto aquele maluco que tinha sumido. Para mim, ele tinha um estilo de vida tão louco, para mim, ele já tinha até morrido. O maluco sumiu. Aí encontrei ele dentro da faculdade. Eu falei, maluco, que surpresa. Você de novo aqui, a gente se encontrando. Eu estudo aqui também, não sei o quê. Que maneiro e tal. Beleza. Dois, três dias depois, estou eu no 473, num ônibus do Rio de Janeiro. Estou embarcado. Quando chega ali na Lagoa Rodrigo de Freitas, embarca quem? Embarca esse maluco. Aí eu falei, ah, não, tem coisa aí. Aí ele já me viu lá na roleta, eu já venho sorrindo para o meu lado e venho sentado do meu lado. Eu já comecei a me preparar, porque eu sabia que ia vir alguma coisa. Aí começamos, sentou do meu lado, conversou, conversar. Aí falou, brother, hoje à noite vai uma galera lá em casa tocar um violão. Uns amigos lá, uns jovens lá, tocar um violão. Você não quer ir lá, não? Ele tentou me ganhar na malandragem. Sem falar que era igreja. Sem falar que era igreja. Porque nos nossos encontros, ao acaso, a gente nem tinha conversado sobre isso. Eu nem sabia que o maluco estava convertido. E aí ele tentou me ganhar na malandragem, mas quando ele me chamou para ir na casa dele aquela noite, eu sabia que tinha coisa de igreja. Eu falei, eu vou. Eu vou. Porque eu entendi aquilo ali como resposta de Deus. Eu vou, eu vou, eu vou. Que hora que é, onde é que é? Vai mesmo? Vou. Chegou naquela noite na casa dele, eu bati lá na porta. Era a inauguração, era o primeiro dia de uma célula na casa dele. E ali, brother, ali eu entreguei minha vida para Jesus. Caramba. Eu imagino a experiência para esse teu xará também, né? A experiência que ele viveu com Deus nesse lance de te convidar. Nunca mais vi. É mesmo? Ah, não. O meu xará foi o da rave que pegou o raminho. Ah, é, é. O raminho. O raminho. Esse foi só ali. Esse eu nunca mais vi. Não, mas eu imagino a experiência do cara que te chamou para a célula também, né? Pensa numa pessoa. Depois eu fiquei amigo, foi um dos meus melhores amigos na igreja. Hoje, infelizmente, eu acho que ele nem está tão firme assim. Nem sei se ele está frequentando uma igreja. Mas pensa numa pessoa frutífera para o reino. Meu irmão, o número de pessoas que aquele moleque levou para a igreja. Moleque boa pinta, moleque mais alto que eu, forte, sarado. E, meu irmão, um coração entregue mesmo para as coisas de Deus. Realmente Jesus mudou a vida dele. Aquele moleque foi frutífero. Ele levou a mim, levou uma pancada de gente para a igreja. Pessoas que estão firmes até hoje. Que irado, cara. Que bênção. E aí a gente foi para essa igreja de Copacabana, que é onde ele congregava. E eu me descobri ali. E ali eu comecei a aprender o que era a Bíblia, o que era o Evangelho. E ali, realmente, minha vida começou a ser transformada, cara. Que irado. E a vida com Cristo só cresce, mano? Tu acha que tu se considera um cristão maduro e tal? Eu estava tendo esse papo... Então, eu sou tão maduro que eu acho que eu não posso nem ser chamado de cristão. É mesmo, cara? Quanto mais eu aprendo sobre o que é ser cristão, eu me considero menos cristão. Irado. Eu ainda me envergonho muito de algumas atitudes minhas, mas... E acho que vai se envergonhar para sempre, né? De algumas coisas, né? Exatamente, mas isso tem me feito fortalecer na minha mente o caráter de Deus, entendeu? O caráter de te receber de volta, né? Daquele pai que vai correndo ao encontro do filho pródigo, daquele Jesus que pergunta para ele, até quantas vezes eu tenho que perdoar? Até sete, meu irmão? Até setenta vezes sete. Se Jesus nos induz a perdoar o outro setenta vezes sete, ele, santo, 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 vai olhar como para a gente? Então, assim, eu me cobrava muito, até pouco tempo atrás, das minhas quedas, dos meus percalços e de uns anos para cá, já maduro na fé, a gente está falando, eu me converti em 2005, com 25 anos, vou fazer 42. De uns anos para cá, eu comecei a perceber mais essa face de Deus, assim, essa característica, esse atributo de Deus, do amor incondicional, entendeu? E aí, isso foi me fazendo ficar um cristão mais leve. Que irado, cara. Mais leve, não estou preso a rótulo, não estou preso a CNPJ, não estou preso ao que esperam que eu seja. Jesus entrou na minha vida no auge da loucura. Ele não mandou, tirando esse garoto, né? Que começou a encontrar comigo no Rio, mas antes disso, ele começou a se revelar para mim. Ele me deu experiências com ele, sem eu saber quem era ele. Que perduram até hoje, né? Que perduram até hoje. Então, eu fico ficando mais leve como cristão. Que coisa linda. E é isso. Mas assim, quanto mais eu aprendo o que é ser cristão, na raiz etimológica da palavra, o pequeno Cristo, aquela cópia de Cristo, o Jesus cópia da vida, é mais difícil você falar, não, eu sou cristão. Está no processo dele. Eu gosto de ter, eu já até fiz esse assunto com o Filipão também, perguntei para você, porque, cara, maturidade com Cristo é uma parada muito única, muito pessoal e eu acho que muito necessária, né? Sim, eu acho que eu tenho muito para amadurecer ainda, mas hoje eu acho que eu estou num nível que eu posso me abalar em vários aspectos, emocionalmente, fisicamente e tal, mas acho que a minha fé, ela não é abalada, sacou? Não estou falando que não tem momentos que eu busque menos ou busque mais, não é isso, mas a minha fé, eu acho que eu estou num momento de maturidade, tipo assim, que eu sei exatamente a quem eu sirvo, eu sei que eu ainda estou num processo de descoberta e tal, mas que, cara, eu não quero mais nada, eu só quero Jesus, né? É isso aí. Isso é muito legal. É isso aí. Isso aí. Isso preenche verdadeiramente, né, cara? É isso. Nosso Senhor é sem igual, realmente. E quando que tu vai voltar para o audiovisual, mano? Eu não sei se eu vou voltar um dia. A gente estava falando em off aqui, só para contextualizar, esse cara é muito talentoso, mano. Demais, demais. Ele é muito talentoso, muito talentoso. Só pela conversa aqui eu já vi o quanto ele é virtuoso, quanto ele é inteligente. Você vê o clipe aí, papai fio, tu vê o que ele consegue pensar de roteiro para audiovisual e tal, só que ele saiu do audiovisual, né, cara? E a gente pensava bem parecido, né, cara? Assim, em termos de, cara, eu quero juntar minha profissão com o meu propósito. Isso é muito difícil, mano. Isso é muito difícil. É difícil, é difícil. Chegou uma hora, assim, que falo mais alto minhas obrigações com a minha família, minhas aspirações pessoais. Decidi trocar de área, não me arrependo nem um pouco. Que dado. Sou feliz pra caramba na área que eu trabalho, hoje eu trabalho na indústria, saí da indústria do entretenimento, indústria do audiovisual para a indústria farmacêutica e me descobri nessa área, mando bem no que eu faço, sou feliz, consegui através desse meu trabalho conquistar aquilo que eu pretendia e tô muito feliz, assim. Esse lance da música que eu tô desenvolvendo é algo dentro, eu tenho alma de artista, Deus me fez artista, a sensibilidade e o olhar, ele colocou em mim, ninguém nunca vai me tirar isso, eu posso vender bala amanhã na praia, que a minha alma de artista tá aqui, meu olhar para a vida é um olhar de artista, mas eu acho que não é a minha pegada mais trabalhar com isso, entendeu? O meu trabalho que eu tenho hoje, secular, me possibilita recursos pra eu investir nesse meu hobby, faço minhas músicas, faço meus clipes, posso escrever minhas coisas, entendeu? Então eu tô feliz assim, tô muito feliz assim. E a satisfação que te dá na galera ouvir tua música? Esquece vaidade, não tô falando disso, de vaidade, porque às vezes quando eu faço essa pergunta a galera vai, ah, é vaidoso, não, não é disso que eu tô falando, é porque quando eu escrevo um texto e alguém lê, cara, sem vaidade eu fico muito feliz, mano. Fico feliz porque eu me sinto vaso usado por Deus, sacou? Sim, é assim. E a música tem um poder, irmão, de tocar espírito e alma, de transformação, né? De levar a gente a um estado de quebrantamento, de pensamento, como que é que tu... Eu gosto, eu sou muito crítico com tudo que eu faço, né? Enquanto a coisa não tá 100% definida e pronta, eu nem mostro pra ninguém, entendeu? As pessoas conhecem, não conhecem o meu processo de construção, não conhecem nem a minha família, nem a minha esposa, conhecem assim de porque ela me ouve tocando em casa, mas eu não sou daquele tipo de pessoa que pega o violão, Camilo, olha aqui, ó, o que eu tô construindo aqui, vê se é por aqui, não, é pra mim. Então, assim, quando tá pronta, quando tá fechado, quando o pacote terminou e eu sei que ela pode sair dali pra ir pro mundo, eu gosto do feedback. Aí eu quero que as pessoas ouçam. Aí, nesse momento, eu quero. Mas eu não sou um cara muito de mídia social, tô aprendendo isso agora. Tá tendo que postar mais, né? É, assim, criei minha conta de Instagram e canal de YouTube por causa desse ministério musical, porque eu, o Leonardo, como pessoa física, eu nem tinha, sabe? Eu não sou do cara que vai num restaurante e pota foto do prato, se for pro cinema, tira foto no cinema, minha vida eu vivo, não mostro pros outros eu vivendo. Mas pra música, como eu quero que minha música alcance as pessoas, eu comecei a me forçar a trabalhar pra isso. E aí eu fui construindo uma rede pequenininha ali, tem meus 400 amigos ali, mas, cara, a galera chega junto, manda mensagem e dá o feedback de que gostou muito, de que botou na playlist e aquilo me dá uma inflada, assim, sabe? Eu falo, porque é uma coisa que eu fiz com tanta verdade e tá tocando algumas pessoas. Ontem mesmo, essa última música que eu gravei, a Aurora, ela tem um trompete, né? Na música. E o trompetista que gravou a música fez um solo lindo de trompete. Aí ele botou lá no story dele, tipo assim, ah, me pergunta alguma coisa, aquela ferramenta que tem, me fala alguma coisa. Aí alguém do contato dele falou, vi uma música que você gravou, Aurora, que solo lindo. Aí esse maluco me marcou lá, tipo assim, pra eu ver que tá alcançando gente além da minha rede própria. Alguém que eu nem conheço, que é um contato dele, ouviu a música que ele gravou. Ô, Léo, isso acontece mais do que a gente imagina. Olha só, eu tenho um conhecido meu que me mandou uma mensagem, ele tá frequentando a mesma igreja que eu, só que outra unidade. Ele falou assim, Evandro, você lembra que uma vez eu te chamei pra trocar uma ideia, pra falar de Jesus, pra falar de reino? Eu falei, claro, pô, eu lembro. Ele, cara, sabe o que aquele dia me incentivou a te chamar pra conversar? Eu falei, o quê? A camisa que você tava usando. Aí a camisa que eu tava usando era pescador de homens. Era um peixe escrito pescador de homens. Aí eu falei, mano... Aí eu peguei aquela imagem, printei e mandei pro meu brother que fez a camisa. Aí. Pro Juliano. Eu falei, Juliano, olha aí. Olha só o alcance. Aí ele falou, mano, eu nunca nem imaginaria. É. E ele falou assim, tu acredita que há três dias atrás eu passei a orar pra perguntar pra Deus o que eu faço com essas camisas? Se eu continuo fazendo, se eu paro e você vem com uma mensagem dessa. Olha isso, mano. Maneiríssimo. Um cara que foi alcançado que hoje tá na igreja. Lógico que a camisa não converteu ele. Mas aquela mensagem na camisa de Cristo fez ele. Tocou ele. Ó, mas posso te falar? No início da minha conversão, meus primeiros, naquele momento de primeiro amor, meus primeiros meses de vida com Deus quando eu entrei na igreja desse amigo, Deus falava muito comigo através de frases em camisas. É mesmo, cara? Sério, eu tinha o hábito de andar pelas ruas. Eu morava em Copacabana na época e a igreja era em Copacabana. Então no meu dia a dia ali de Copacabana, eu tinha o hábito de ir orando na mente. Pra manter minha mente ocupada, né? Porque eu me converti com 25 anos. Eu tinha 25 anos de nhaca na pele que eu precisava desaprender. Se eu não estivesse pensando em orando, eu ia estar pensando em outras coisas. Eu ia andando pelas ruas e orando e conversando com Deus e pedindo a Ele resposta pra algumas questões minhas. E o que aconteceu comigo lá naquela rave de orar pedindo pra Ele me aquecer e o frugo brotar, muitas vezes aconteceu comigo nessas andanças de Copacabana, de eu perguntar alguma coisa e na hora passar alguém na minha frente com a camisa estampada. É isso, é isso, é isso. Cara, olha só, outra coisa que aconteceu, eu lembrei que isso me marcou e ficou. Uma vez eu no ônibus, questionando a Bíblia, eu na minha cabeça questionando a Bíblia, mas será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Mas um livro de dois mil anos de história passou pela mão de tanta gente, um copiava. Tantas traduções. Tantas traduções. Cartas. Tinha os monges copistas. Por que o cara não tirava uma palavra? Por que impedia o cara de reescrever uma linha? Até que ponto isso é verdade? Eu lembro que uma vez eu tava em Copacabana dentro de um ônibus, pensando isso, e quando eu acabei de pensar isso, entrou um maluco no ônibus e falou pra alguém lá dentro, isso tudo é assim mesmo, porque tem que ser, é assim, ninguém pode mudar, sempre foi assim e é verdade, saiu do ônibus. Que loucura, mano. Ele falou, ele não falou pra mim. Falou pra alguém. Ele tava, obviamente ele tava numa conversa com algum passageiro dentro do ônibus, lá de fora do ônibus, conversando. Mas a sincronicidade e o que ele falou, que era lá pros dois, que eles se entenderam, era Deus falando pra mim, porque quando eu falei, Deus, será que é assim mesmo? Será que a Bíblia é isso mesmo? O maluco entrou, isso tudo é assim mesmo porque foi escrito assim e pra ficar assim ninguém vai mudar isso aí. Que loucura, mano. Então, o que aconteceu nesse ônibus, acontecia muito com frase de camisa. Então, teu amigo tem que continuar com as camisas dele aí, porque com certeza vai abençoar muitas vidas ainda. Amém, mano, amém. Léo, como que a galera te acha, cara? Cara, Léo Jesus no Instagram, tá? Underline oficial. Oficial com dois Fs, porque é oficial em inglês. Official, né? Eu tenho a sorte do meu... Meu nome é gringo, brother. Léo é Léo em português e nos Estados Unidos. E Jesus é Jesus aqui e lá. Eu sou o Leo Jesus. Leo Jesus. Aí eu falei, meu irmão, eu tenho que mandar um oficial que é oficial, só que o gringo tem dois Fs. Leo Jesus Official. Leo Jesus Oficial com dois Fs. Então, você acha lá o meu canal no YouTube com esse nome e o meu Instagram com esse nome também. Irmão, Amarra, de onde você tá aqui? Pô, cara, prazer foi meu conversar com vocês aí. Prazer exaço, Leozão. Tamo junto. Tamo junto. Prazer exaço conhecer você. É isso aí. Pessoal, obrigado aí pela companhia. Obrigado pela presença, se inscreva aí no canal, mande pra quem você quiser mandar. Divulgue o Miló, nos ajude. Valeu? Um abraço. Valeu, valeu. Até a próxima. Valeu, galera.